Aux, aqui é o Emílio, estudei um solo, mas por que o solo que estudei soa diferente do meu guitarista preferido? De vez em quando surge esse questionamento por parte dos meus alunos que gostam de tirar solo de seus guitaristas preferidos e não conseguem, e mais, quando conseguem alguma coisa sempre fica diferente da versão original. Vamos ver por que, vem comigo! Isso se dá basicamente pelos dois seguintes motivos. 1. Falta de conhecimento musical, no que se refere a escalas e arpejos. 2. Principalmente falta de conhecimento das manhas e truques do guitarista estudado. A solução do primeiro empecilho é, claro, óbvio, o estudo dedicado e aplicação nas escalas e nos arpejos, envolvendo sempre seus ouvidos no processo de aprendizado. Procure um curso bem aprofundado sobre o assunto, o melhor que você pode achar. Seria o primeiro passo a ser feito. Para o segundo quesito, é preciso ouvir muito, cara. Para pescar as manhas dele. Na primeira escuta, obviamente, não conseguimos entender como se fazem determinadas coisas na prática. Mas continuando escutando direto, direto, várias vezes e várias vezes, vocês vão conseguir. Como todo mundo conseguiu. Eu mesmo consegui lá no início dos tempos. Lá! Considerando sempre que é impossível tocar igual ao cara, pois cada guitarista possui uma pegada, pressão dos dedos nas cordas, forma da palhetada e a própria sensibilidade do artista, né? Porém, é impossível chegar muito perto da perfeição quando conhecemos, um, o estilo que ele toca, dois, a maneira de raciocínio na construção das frases dos solos, e três, os riffs e os licks que ele costuma tocar. A notícia boa é que não precisamos tocar igual a ele, igual a ninguém, nunca. Nós somos diferentes. Cada um de nós possui uma pegada própria na guitarra. Devido principalmente a nossa conformação dos dedos, o tamanho deles, né? O comprimento dos nossos braços. Mais cedo ou mais tarde, a sua pegada vai aparecer e se consolidar em uma forma de seu estilo. Portanto, a diretriz é continuar estudando e nos aprimorando nessas duas direções. para fazermos aflorar nosso estilo quanto antes. Se você gostou dessa dica, por favor, compartilhe, comente qualquer coisa embaixo, na descrição. Se inscreva no meu canal se você ainda não está inscrito e me siga nas redes sociais. Por que não? Porque não está inscrito e me siga na descrição. Obrigado.